Música Meninas, vamos então dar início agora a confecção da nossa necessaire Sabrina. Nesse vídeo, vocês vão ver só minhas mãozinhas, tá? Pra vocês melhorem visualizar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar todos os materiais. Então, vocês vão pegar lá no material de apoio, aquela listinha que tem do plano de corte, tá? Tá na página 2. E vão olhando e vão preparar pra cortar. Então, a gente começa lá assim, material necessário. Vai tá lá, tecido 1, principal, todos os tecidos, todos os materiais que você precisa. Então, nessa etapa, o que que você vai fazer? Você vai escolher os seus composês, você vai separar o zíper que combina, o botão, você vai escolher tudo que você vai usar, tá? Quando a gente passa lá pro plano de corte, a gente vai começar a cortar. Então, vocês vão cortar, ou pegar o molde ali e cortar, ou quem tiver um pouquinho mais de prática, coloca o tecido na mesa ou na base e corta. E depois, a gente separa, pra facilitar o nosso trabalho, tá? Então, aqui, ó, vai tá o tecido principal, nossa manta, tá? Duas vezes. Pra parte de frente e da parte de trás. O que que a gente vai fazer aqui? Como eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, eu gosto de colocar essa parte mais crespinha pra fora. Então, a gente vai, agora a gente, é a hora que a gente vai passar todos os nossos tecidos, fazer o quilte, em quem deve fazer o quilte, tá certo? Então, aqui, ó, a parte da frente, a parte das costas, né? Alfineta, bonitinho, sem preguiça. Tem meninas que falam assim, ai, meu quilte não sai retinho, fica enrugado. Alfineta, aí vai lá com o ferrinho, passa bem passadinho, sempre do meio pra fora. Eu não vou gravar aqui passando, tá? Mas, vocês sempre passam assim, ó, do meio pra fora. E isso, vai esticando o seu tecido. E mesmo aqui na alfinetagem, vocês esticam ele com a mão, pra ele não fazer preguinha. Pra hora que vocês passarem, ele tá bem, bem esticadinho, tá? Isso aqui é só pra ele ficar bonitinho e não sair do lugar. Então, vocês vão alfinetar e vão reservar, tá? É, o que que é legal? Trabalhar por produção, certo? Aqui, a gente tá fazendo uma necessaire. Se vocês fossem fazer várias necessaires, vocês teriam cortado todas as partes de frente e de trás, todos os bolsos, todas as partes. Porém, você ia fazer agora o trabalho por produção. Então, vocês iam pegar todas as frentes, todas as bases, né? Frente e trás, alfinetar pra levar pro quilte. Depois, pegar todos os bolsos. É assim que funciona um trabalho em produção. Aqui, como nós vamos fazer uma, mas eu vou dando a dica pra vocês, tá? Então, aqui, a gente vai alfinetar e reserva. Deixa separadinho pras coisas que vão pro ferro. Porque daí, você já vai pro ferro de uma vez só. Às vezes, o seu ferro não é do lado da sua base de corte, da sua mesa de costura. Você tem que levantar e isso otimiza tempo. Aqui também, meninas, é a aba, ó. A abinha, eu vou fazer um quilte aqui também. Na necessaire Sabrina da foto, eu não fiz, mas nessa eu vou fazer. Tá? Então, também, a gente vai posicionar nosso tecidinho. Põe lá os alfinetes pra levar pro ferro. Sempre dá uma passada no tecido antes de quiltar. Até então, pra ativar a resina da manta R2. Esse tecidinho colar e fixar melhor aqui e ficar mais bonitinho. E vocês deixam a segunda parte aqui junto. Pra vocês não terem um problema, tá? De perder as partes. Então, isso aqui, vocês sabem que vai pro ferro. Aqui, eu já cortei as nossas tirinhas. Aqui também uma dica. Eu sempre escolho um tecido, que eu vou fazer os acabamentos, viés, o cordãozinho de segurar a necessaire, etc. Dobro ele no sentido da largura do tecido. E já corto meu viés, ó. Aqui tem 1,40. Então, eu dobro ele, né? No sentido da largura. Dobro, dobro, dobro. Várias vezes, bem dobradinho. Meço meus 4,5 cm. E corto meu viés, tá? Porque assim, eu não preciso ficar cortando várias tirinhas. Eu já corto na largura. Aqui eu tenho 1,40 de viés. Eu cortei duas vezes. E uso. O que sobrar, depois eu deixo numa caixinha de tiras, assim. Eu tenho uma caixinha. Todas essas tiras que sobram, eu guardo. Porque depois dá pra gente fazer um cruze. Dá pra gente fazer um trabalho com tiras. Dá pra vocês usarem outros acabamentos que combinem a cor. Dá pra fazer várias coisas. E assim também. Vocês otimizam o tempo de vocês. Então, aqui é a nossa tira de viés. Essa, a gente vai deixar pra passar mais na hora que a gente for. Porque daí a gente vai usar o tamanho certo. Mas a gente vai passar lá no meio. E fazer aquela dobrinha de viés. Então, deixa reservado. Esse daqui. Ele tem 22 de largura. Tá lá no molde. Pelos 35. Esse é nosso bolso embutido. Tá? Que a gente vai dobrar e vai desenhar o bolsinho. Então, vocês também. Pode levar ele pro ferro. E passar ele bem passadinho. Pra depois a gente fazer as marcações da gente. Quem tem dificuldade de decorar as partes das peças. É legal, ó. Esses postiques. Vende nas farm... Olha na farmácia, meninas. Olha isso. Vende nas papelarias. Nas lojinhas. Tá? E ele não é caro. E ele rende bastante. Então, ele tem uma colinha, ó. Então, se vocês tem dificuldade de assimilar quem é quem. Escreve, sabe? Tecido bolso embutido. Bolso embutido. Interno. Vocês colocam as informações. Se vocês quiserem colocar até o tamanho dele. Vinte e dois por trinta e cinco. Assim, ó. Vocês não se perdem, tá? Então, deixa ele lá. Todos os tecidos, mesmo os que não vão na manta. Ou que a gente vai quiltar. É legal ter... A gente dá uma passadinha no ferro pra alisar. Aqui tá o nosso plástico, tá? Dez centímetros por trinta e sete. Por que trinta e sete se a peça tem trinta e seis? Porque o plástico, na hora de costurar, ele escorrega, ele sai do lugar. Então, é sempre bom cortar um centímetrozinho maior. Pra você encaixar lá na sua peça. E ele sobrar um pouquinho dos lados. Assim, não corre o risco de você passar a costura. E quando vê, o seu plástico não costurou. Então, eu corto sempre o plástico maior, tá? O plástico não vai no ferro. Deixa aqui do lado. A nossa telinha, também, de dezesseis por trinta e seis. Esses dois, a gente vai colocar só o acabamento de viés aqui na borda. Então, não tem necessidade do ferro agora. Quando a gente for passar a nossa tirinha de viés, a gente vai passar e vai fazer o acabamentozinho aqui, ó. Depois, vocês vão ver, tá? Então, esse aqui, a gente deixa só pra passar depois. Mas, deixa aqui separadinho, bonitinho. Aqui, é o nosso bolso. A gente tem dois bolsos com zíper. Então, presta bastante atenção, porque tem o externo e o interno, tá, gente? Externo e interno. Então, aqui, ó. O interno, ele tem o zíper. E ele vai tá lá a marcação de dois tecidos. Um tecido treze por trinta e seis. E um tecido dezessete por trinta e seis. Ah, Cris, mas por que isso? Porque eu quis fazer esse composê no bolso, pra dar um charminho, tá? Se vocês não quiserem, vocês podem cortar os trinta, né, ó. Treze mais dezessete. Vai dar trinta centímetros. Então, quem não quiser fazer essa brincadeira com as cores, pode cortar um pedaço de trinta por trinta e seis. Não tem problema nenhum, tá? Esse é o bolso interno. Então, são esses dois pedaços que a gente vai unir e o zíper. Nesse bolso, eu não coloquei nenhum estruturador, tá? Não tem manta, nada. É só o tecido. Então, vocês deixam lá com o zíper, que vocês sabem que é o bolso. O nosso bolso é externo, também. Só que daí, ele já tem a manta, tá, gente? Ele tem a manta. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui, a gente pegou o tecidinho de, se eu não me engano, é vinte e seis, esse por trinta e seis. Eu vou dobrar no meio pra esse bolso. Porém, se vocês forem quiltar, vocês resolverem quiltar esse bolso, vocês vão posicionar ele na manta de vocês. Ó. Tá? E vão fazer o quilt. Como a parte dele não tem problema, vocês fazerem o quilt pegando a parte de dentro. Fica muito bonitinho. Porque aqui, depois, nessa parte, que a gente vai costurar, a gente vai dar acabamento, tá? Então, aqui, vocês vão ver um trabalho um pouquinho diferente. Entenderam, ó? Ele tem vinte e seis por trinta e seis. E a nossa manta tem treze centímetros por trinta e seis. Então, vocês vão posicionar essa manta dentro do tecido de vocês. Ó. De forma que o tecido fique certinho. Bonitinho. Bonitinho. Vamos passar aqui com o ferro. Como ela é R2, ela vai aderir a resina dos dois lados. Eu deixei ela um pouquinho maior, sim. Porque quando a gente quilta, a manta dá uma encolhida. Então, a minha manta aqui, ela tá um pouquinho maior. Depois, é só refilar, tá? Então, aqui, vocês vão levar pro ferro. Vão passar bem bonitinho, ó. Alfineta aqui também. Certo? Prestando atenção aqui pra pegar a parte de trás. Porque a gente vai quiltar as costas e a frente junto. Ó. Bem bonitinho. Depois, a gente vai dar uma refilada aqui. Depois que a gente quiltar, fazendo uma limpezinha. E depois, vamos fazer o acabamento aqui, que vai o zíper, etc e tal. Embora, não tem problema, tá, meninas? Essa parte aqui, ó. Abertinha. Porque isso daqui vai ficar pra baixo. Então, não tem problema nenhum. Mas, mesmo assim, a gente vai passar a costurinha aqui. Bem bonitinho. Vocês vão ver. Tá? Então, esse aqui também, a gente vai passar e vai quiltar. Essa também é com zíper. E as partes internas. Os forros, tá? Lá vão estar pra vocês cortarem três vezes. Que é a mesma medida da base. Da manta da base. O tecido principal. Ó. Vocês vão cortar as duas partes do forro. E essa parte... E essa parte... Vocês vão pegar e passar uma costurinha aqui, que é o bolso. Mas ele é do mesmo tamanho. Tá? Ó. São três partes iguais. Porque uma... A gente vai dobrar direito com direito. Vai passar uma costurinha aqui. Desvirar. Pra poder fazer aquele bolsinho de divisórias. Tá? Então, deixa separadinho. Então, agora eu vou passar tudo e volto pra gente continuar. Isso. Eu voltei pra falar pra vocês. Fora isso, nós vamos precisar dos materiais básicos de costura. Cortador, tesourinha de arremate, alfinetes, calcador de zíper, caneta de marcar tecido ou giz, desmanchador de costura, caso você erre. Ele é seu melhor amigo. Vamos precisar também de fita métrica. A outra amiga da costureira. A minha anda aqui no meu pescoço. Régua de patchwork. Fazendo essa necessidade, Sabrina. Aqui eu vou seguir os mesmos materiais que eu usei na nossa peça. Então, nós vamos precisar de tecido principal. Tecido 2, pra fazer o composê. Aqui eu escolhi esse daqui. Tecido de forro. Manta resinada R2. Caso você tenha R1, tudo bem. Tá? Zíper. Eu uso zíper de metro. Caso você também tenha zíper, aquele zíper que não é de meta, aquele zíper já comprado, né? No tamanho certo. Dois zíper de 40 centímetros. E os materiais básicos pra costura. Régua de patchwork. Tesourinha de arremate. Cortador. Tesoura comum. Giz ou caneta de costura. O desmanchador, que é um ótimo amigo da costureira. Fita métrica, tá? E os moldes vão estar todos lá no nosso material complementar. Dizendo na dobra do tecido. Na dobra do tecido, o que significa? Vocês vão colocar o seu molde com o tecido dobradinho. Onde vai estar a dobra do tecido. Então, vocês vão posicionar o seu tecido. Na mesa. Dobrar ele, contanto que caiba o molde aqui. Tá? E vão encaixar o seu molde aqui. Nessa dobra do tecido. É isso que significa. Pra quando vocês cortarem e tirarem, vai estar assim. Espelhado, ok? Acho que não tem necessidade de eu cortar aqui com vocês. Futuramente vão ter vídeos. Eu vou fazer um vídeo depois. Como aula bônus. Mais pra frente do nosso curso. Cortando os tecidos. Ensinando aí a cortar em produção. Infestar e cortar várias peças ao mesmo tempo. Mas isso é mais pra frente do nosso curso. Tá? Agora eu vou cortar tudo bonitinho. E já volto pra gente dar continuidade. Reto na parte principal da nossa necessaire. Na base dela. Como eu tinha mostrado antes pra vocês. A gente fez o quilte livre. Na aba e no zíper. Né? Aqui tá o quilte livre. Todo fofinho. Bonitinho. A gente reserva. E agora a gente vai fazer na base. Na frente e na trás. Tá? Tem as regras de patchwork no mercado. Pra quem não conhece. Deixa eu pegar aqui. Tá? Que são essas reguinhas aqui. Essas marcações. Eu abaixava por causa da luz. Essas marcações aqui, ó. Esses quadradinhos. São 5 em 5 centímetros. Então, vocês podem estar posicionando ela no seu tecido. E riscando. De 5 em 5. Ou vocês podem colocar também. Aqui. Vocês estão vendo que tem umas faixas amarelinhas? Aqui são os graus. As réguas, elas tem 30, 45 e 60 graus. Se eu encaixar essa linha amarela aqui. Paralela a minha base da minha peça. E riscar ela aqui. Ela vai tá no ângulo, por exemplo. Que eu encaixei o de 60 graus. Ela vai tá no ângulo de 60 graus. Tá? Pra quem não tem. Pode usar também a régua tradicional. Eu vou mostrar pra vocês. A gente coloca ela aqui numa certa inclinação. Tá? Abaixar mais um pouquinho. A gente coloca ela aqui nessa inclinação. E risca. Essas canetas de tecido. Giz. Giz de tecido. Sabonete. E com a própria régua, olha. A gente vai riscando. Então, a gente usa a própria largura da régua. Então, quem não tem essas réguas próprias. Pode usar a réguinha escolar do filhote. Ou comprar uma na papelaria. Que tem essas réguinhas. Tem réguinhas de 2 reais. E vocês usem essa própria largura. Pra vocês se basearem. E é só encaixando na risca anterior. Tá? Mas eu aconselho, meninas. A quem puder investir. Comprar as coisas de patchwork. Porque facilita muito o dia a dia. Essa réguinha aqui. Ela tem, ó. Mais ou menos 3. 3 centímetros, ó. Pouquinho mais de 3 centímetros. Então, se eu quiser fazer um quadradinho maior, por exemplo. Eu não vou conseguir. Então, é legal ter a régua própria, não é? São um pouquinho caras. Mas você cuidando direitinho dura anos. Tá? Então, aqui eu vou fazer esse quilte reto. Junto com vocês. Eu já fiz o outro. Já vou mostrar pra vocês como que faz. Mais. Então, é só encaixar, ó. Tá dando pra vocês verem? A gente encaixa. E risca. Aí, vocês colocam na última risca. E risca de novo. Então, ela vai ficar sempre da mesma largura. E na mesma inclinação. Tá? Agora, quem tem a régua de patchwork. Que quer fazer com 5. Com 4. Quer usar os ângulos. Fiquem à vontade. Aqui eu tô dando a dica pras meninas que estão iniciando agora. E não tem todos os materiais de patchwork ainda. Então, a gente vai riscando até no finalzinho do tecido. Até caber, né? O risco, ó. Aqui cabe mais um. Tá? Aqui eu só vou fazer uma paralela assim. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Olha que lindo que ficou. Eu fiz aqui com uma linha vermelha. Dá pra vocês verem, né? Os riscos. Depois, com o ferro, sai esses riscos. Só fico da linha. Tá? Quem quiser fazer quadriculadinho. Igual losango. Ou quadriculado. Que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz em losango. Aí, é só colocar a régua. Né? No sentido oposto. Então, é colocar a régua assim. As linhas estão assim. A gente coloca a régua. Risca. E faz o quadriculado. Nessa aqui, eu vou deixar ela assim, tá? Com esse efeito. Agora, vamos costurar essa daqui. É só a gente posicionar. Eu gosto de começar pelo meio. Então, a gente já passou. Estica bem esticadinho. Se tiver alfinete, cuidado pra não passar com a agulha em cima e quebrar sua agulha. Embora tenha certos alfinetes que pode, mas eles tem que estar na posição certa. Então, aqui, a gente vai fazer com pontinho reto, tá? Coloca lá num pontinho. E vai seguindo bem em cima da linha, ó. Bem em cima da linha. E com a sua mãozinha, vai abrindo assim. O tecido e a manta. Pra não ficar nenhuma ruguinha. Tá? Quando chega aqui no final, eu não tiro. Eu levanto o meu calcador. Ando aqui na beira. Que depois eu vou fazer uma costura de segurança de qualquer jeito nessa peça. Então, ao invés da gente tirar, a gente vai andando bem na beiradinha. E já vai fazendo essa costura de segurança. E costura para a agulha, ó. Paralela a outra linha. Aí, você arruma aqui a inclinação e costura em cima da outra linha. Tá? Ó. Vai arrumando o tecido. Mesma coisa. Cheguei aqui no final. Colocar vocês aqui bem pertinho, ó. Levanta o calcador. Anda, abaixa. Anda aqui, ó. Até o finalzinho do seu tecido. Gira. Vai fazer uma manobrinha aqui. Costura de novo na beirinha do tecido até a próxima linha. Passou um pouquinho da linha? Não tem problema. Só apertar o retrocesso e voltar um pontinho. O seu calcador, ele tem que estar, a sua agulha tem que estar bem em cima aqui da linha, ó. Bem em cima. Para a gente costurar bem em cima dessa risca e ela ficar retinha. Sempre abrindo, assim, com a mão. Para não ficar franzido ou repuxado. Ou embolado. Chegou no final. Mesma coisa, gente. Ó. Levanta o calcador. Gira o seu tecido. Vai costurando na beira. Até a próxima linha. Chegou na próxima linha. Vai costurando. Porque, de qualquer forma, a gente vai fazer uma costura de segurança aqui. Então, não tem problema vocês fazerem isso, tá? Aqui eu vou fazer até o final e vou tirar. Porque chega um ponto que a gente fica sem espaço, tá? É. Chega um ponto que a gente tem que tirar mesmo. E aí, a mesma coisa. Estica lá o seu tecidinho. Põe ela lá, ó. Na outra linha e vai. Tá? E aí, quando vocês verem, já tá feito o matelaçado. E você acabou fazendo a costurinha de segurança junto. Ó. Chegou aqui. Levanta o calcador. Gira o tecido, porque eu vou vir pra essa linha. Tá? Com isso, não fica aquele monte de fio. Ó. Parou na linha. Só inclina. Certa inclinação dele. Paralelo aqui com a agulha. A gente tá quase acabando. Ó. Parou aqui. Vira, ó. Tem uma linha aqui pra gente costurar. Aproveita. Faz a costurinha de segurança, ó. Parou. Passa aqui. Ó. Chegou aqui. Faz essa costurinha aqui, ó. Ah, mas aqui eu já costurei. Não tem problema. De cima você não costurou. Então, passa. Se você quiser tirar da máquina também, fazer assim, começar de novo, não tem problema. Mas assim, meninas, além de otimizar tempo, é muito mais prático, tá? Deu pra vocês entenderem, ó, como tá ficando. Bem assim. Só falta duas linhas. E a minha peça já tá com a costura de segurança. Agora, já quiltei todas as partes que iriam quilte, né? Agora, a gente vai começar a montagem dos bolsos e da necessaire, ó. Vim até aqui. Essa parte tá sem a costurinha de segurança. Eu já aproveito, ó. Bem na beiradinha, tá, gente? Costura de segurança é bem beiradinha. A parte que não tem a costura de segurança, eu já passo, ó. Tem aqui, ainda tem uma linha aqui que eu não passei. Desce, ó, até ela. Girei. Passei aqui a costurinha. E acabou, tá? Eu vou pegar agora as peças e montar a nossa peça. Prente da necessaire, eu vou colocar... Ah, já apliquei uma. Eu vou colocar uma outra ceninha aqui, só pra dar um charme. Então, eu coloquei aqui entre as faixas. Não coloquei em cima do meu matelassar, tá? Coloquei no meio. Quem não quiser colocar também, não é obrigatório, tá? Fui eu que quis colocar esse charmezinho aqui. Eu pulei ali uma, coloquei no meio. Vou pular aqui outra e colocar aqui no meio, tá? Como na outra peça eu coloquei uma ceninha também na vertical, junto com os tecidos que eu juntei, nessa eu resolvi colocar aqui pra dar um charminho. Porque essa aqui eu não vou fazer o lacinho, eu vou fazer uma florzinha pra pôr. Então, deixa eu vir aqui rapidinho, ó. E eu não corto a ceninha antes, tá, gente? Eu corto aqui, gente, que assim não desperdiço a minha ceninha. Ó, que gracinha que ficou. Uma ideia aí pra vocês, tá? Agora, vamos colocar o zíper pra gente finalizar essa parte da frente.